Eu sou dengosa Dá gosto da gente amar, beijar com dengo Dá gosto de se beijar, amor com dengo Torna mais gostoso o carinho Mas para amar com dengo É preciso ter jeitinho Eu sou dengosa Gosto de carinho Amor pra mim Tem que ter denguinho Eu sou assim Dengosa para amar Procurar alguém de um gozo Para ser meu par Amar com dengo Dá gosto da gente amar Beijar com dengo Dá gosto de se beijar Amor com dengo Torna mais gostoso o carinho Mas para amar com dengo É preciso ter jeitinho Amar com dengo Amar com dengo Dá gosto da gente amar Beijar com dengo Dá gosto de se beijar Amor com dengo Torna mais gostoso o carinho Mas para amar com dengo É preciso ter jeitinho É preciso ter jeitinho Eu sou dengosa Gosto de carinho Amor pra mim Tem que ter denguinho Eu sou assim Dengosa para amar Procurar alguém de um gozo Para ser meu par Procurar alguém de um gozo Para ser meu par O custo de quatro No tunero Amor com dengo Atender Deim